Olá, bom dia. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O mercado financeiro prevê mais queda nos juros da economia. Na semana passada, a Selic caiu de 13,75% ao ano para 13%. Vamos ver agora as projeções para os juros até o fim deste ano. Está aqui. Há um mês atrás, a previsão era de 10,5%. Na semana passada, caiu para 10,25% e agora a previsão é de 9,75%. As projeções para a inflação também estão caindo. Nas últimas semanas, reduziram de 4,90% para 4,81% na semana passada e agora a previsão é de 4,80%. Os números estão no boletim Focus, divulgado agora pela manhã pelo Banco Central. E 2017 deve ser o ano da retomada da economia. O Banco Mundial e o mercado financeiro prevê um crescimento de 0,5% no PIB, que é o produto interno bruto. E puxado pelas vendas no varejo, em novembro do ano passado, o índice de atividade econômica no país registrou um avanço de 0,2% em relação ao mês de outubro. O IBCBR foi criado pelo Banco Central. A instituição utiliza o índice para avaliar o comportamento da inflação e orientar as decisões sobre os juros. Em novembro, o IBCBR apresentou um crescimento de 0,2% sobre outubro, puxado pelas vendas no varejo. O IBCBR é um índice de atividade econômica que foi desenvolvido com base numa metodologia do Banco Central, que auxilia ele a conduzir a política monetária. O índice de atividade econômica do Banco Central serve também como uma prévia do PIB, que é o conjunto de bens, serviços e riquezas produzidos pelo país e é utilizado pelo IBGE para medir oficialmente o comportamento da economia brasileira. O dado oficial do IBGE relativo ao último trimestre do ano passado só vai ser conhecido em março, quando também vai ser divulgado o desempenho da economia em 2016. Sobre o ano passado, existe um consenso de que ao invés de crescer, a economia encolheu. Mas para este ano, diferentes indicadores revelam que o Brasil pode estar iniciando um caminho de recuperação econômica. A inflação está em queda e, por conta disso, os juros também estão caindo, o que pode impulsionar o consumo e os investimentos. É por isso que o Banco Mundial prevê um crescimento de 0,5% para a economia brasileira em 2017. Para este economista, que é ex-diretor do Banco Central, a previsão do Banco Mundial está correta e 2018 deve apresentar um crescimento ainda maior. O 0,5% previsto pelo Banco Mundial é possível. É evidente que tudo isso depende, por exemplo, das commodities. A gente pode notar nos últimos meses um movimento mais importante de recuperação do preço das commodities exportadas pelo Brasil. Então isso pode, de fato, ajudar mais. O investimento externo aqui tem sido importante. Então isso também pode ajudar, possibilitando um financiamento externo maior. Tudo isso, os fatores podem ser favoráveis. E aí talvez tenha até um pouquinho mais do que o meio agora e poder talvez pensar em 1% para 2018. E tem mais notícia boa para a economia, agora relacionada ao agronegócio. O Brasil bateu mais um recorde na exportação de café em 2016. As vendas atingiram no último ano o maior volume anual desde o início das exportações do produto no país. Sobre esse assunto a gente vai conversar agora com o repórter Leonardo Meira, que está na nossa redação lá em São Paulo e tem mais informações para a gente. Oi, Leal, bom dia. Bom dia, Leandro. Bom dia a todos. Pois é, nunca teve tanto café brasileiro sendo consumido mundo afora. Em 2016, foram vendidas mais de 34 milhões de sacas de 60 quilos. Quase 87% foram de café verde arábica, mas também entram aí nessa conta os robusta, solúvel e o torrado e moído. O relatório do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil mostra ainda que o arábica e o solúvel embarcados ano passado atingiram o maior volume anual desde o início das exportações do produto no país. A receita cambial chegou a 5 bilhões e 400 milhões de dólares e representou quase 6,5% do total das exportações do agronegócio brasileiro em 2016. Os países que mais importaram café brasileiro no ano passado ficam na Europa, que comprou 18 milhões e 400 mil sacas. A América do Norte foi o segundo maior importador, com 7 milhões e 600 mil, seguido o da Ásia, com quase 6 milhões, e da América do Sul, para onde foram quase 1 milhão e 200 mil sacas de café. Leandro, e vamos combinar que café e segunda-feira é a mistura perfeita, né? Por enquanto é isso, a gente volta com você aí no estúdio. É a melhor forma para começar a semana, né? Dar aquela acordada. E vamos mudar de assunto agora, vamos falar sobre segurança pública, porque o governo federal está acompanhando a situação no presídio de Alcaçuz, no Rio Grande do Norte. No fim de semana, uma rebelião deixou 26 mortos. Vamos conversar então com a repórter Paula de Hort, que traz mais informações para a gente ao vivo, lá do Palácio do Planalto. Oi, Paula, bom dia para você. Oi, Leandro, bom dia para você, bom dia a todos. Leandro, pela sua conta no Twitter, o presidente Michel Temer disse que acompanha desde sábado a rebelião no Rio Grande do Norte. Ele disse também que orientou o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, a prestar todo o auxílio necessário ao Estado. Já o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, lamentou as mortes ocorridas durante a rebelião e também agradeceu o apoio da polícia, que evitou fugas e conseguiu controlar a situação. O governador do Estado do Rio Grande do Norte, Robinson Faria, entrou em contato ontem com o ministro da Justiça para informar que a rebelião havia terminado e também para agradecer o apoio da Força Nacional, que está no Rio Grande do Norte desde o ano passado e que desde a semana passada teve a sua permanência no Estado prorrogada por mais 60 dias. A Secretaria de Segurança do Rio Grande do Norte informou que deve terminar a identificação das vítimas ao longo dos próximos 30 dias. E só lembrando que o Ministério da Justiça autorizou que parte dos recursos de 13 milhões que haviam sido destinados do Fundo Penitenciário Nacional para o Estado do Rio Grande do Norte para compra de equipamentos sejam também utilizados na construção de novas áreas no presídio para que a segurança seja reforçada do Estado. Lembrando também que amanhã o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, se reúne com os secretários de Segurança dos Estados para discutir a situação e também que agora, no início do ano, 32 presos do Amazonas e do Acres já foram transferidos dos presídios desses estados para outros presídios federais para contribuir aí para controlar a situação nos presídios. Volto com você no estúdio, Leandro. Tá ok, Paula. Obrigado pelas suas informações. A Paula de hoje vai continuar no Palácio Planalto acompanhando a movimentação por lá e nós ficamos por aqui. Voltamos às 11 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto